Com tanto avanço na pesquisa, hoje é possível alterar células humanas, gerar um filho sem que ele tenha a carga genética dos pais, por exemplo. Esse tema que é com certeza polêmico, ele envolve a bioética. E a bioética está atravessando a nossa vida diariamente. E nós vamos entender mais sobre esse assunto e a importância dele no dia a dia. Por isso, nós convidamos o professor aqui da filosofia, professor doutor em filosofia, Andrei Lodea. Professor, seja muito bem-vindo ao Café Expresso para nos ajudar a entender um tema que é super polêmico e super importante. Obrigado, Thais. Obrigado pelo convite. E sem sombra de dúvida, esse é um dos temas que todas as áreas do conhecimento deveriam ter um contato para pensar, para refletir sobre tudo isso. Professor, eu falei aqui, trouxe um exemplo e falei em bioética. O que é de fato a bioética? Bom, a bioética, de uma forma bem direta, é o estudo da vida. E ela é antiga, os filósofos antigos já se debruçavam sobre questões bioéticas, mas nos últimos 40 anos, 50 anos, a bioética se tornou uma disciplina. e ela é debatida, discutida nos cursos de graduação, a comitês, a institutos que discutem questões relacionadas à vida humana e também à vida não humana. Hoje, pode-se dizer que, além de ser uma disciplina, eu considero que a bioética é um movimento interdisciplinar. É um movimento que as áreas do conhecimento precisam ter um contato para pensar, porque os avanços que nós temos hoje, nas mais variadas ordens do conhecimento humano, ele é ilimitado. Pois é, à medida que a ciência avança, e ela avança muito, aumenta também a necessidade da bioética estar presente. Sim. Eu acho que os profissionais, hoje, eles têm que ter essa responsabilidade. Eu estava lendo uma reportagem no Eu País, desse final de semana, em que um dos neurocientistas da Universidade de Colúmbia, ele diz que agora nós estamos em um momento decisivo da humanidade, em um sentido de qual é a nossa responsabilidade histórica com o futuro da humanidade que a gente tem nas mãos. Então, nós, enquanto professores, profissionais das áreas, sejam elas da saúde, engenharia, agronomia e tal, eu acho que eles têm que ter esse contato com essa reflexão a respeito dos avanços, limites, que todas as intervenções, seja no genoma humano, por exemplo, no estudo do cérebro humano, eles vão dar como retorno à sociedade. Professor, qual é o limite, já que você usou há pouco aí essa expressão, qual é o limite entre a ética e a ciência? Até onde o homem pode ir? Eu acho que uma das primeiras questões é a bioética, ela não tem o objetivo de barrar, por exemplo, as pesquisas que são feitas nas mais varadas ordens do conhecimento, mas estabelecer alguma postura no sentido de como que esses profissionais, sabendo alguns erros que foram cometidos no passado, não repitam esses erros novamente. Então, aqui podemos pensar, por exemplo, na manipulação genética. Hoje é possível, através de algumas técnicas, uma das técnicas, por exemplo, se você digitar na internet, CRISP, ela vai manipular o nosso código genético, retirando desse código da pessoa doenças que possivelmente ela herdou dos seus genitores. Então, é extremamente significativo. Imagine você ter um filho no futuro em que você o livra de uma doença severa, por exemplo, um câncer ou algo nesse sentido. Então, eu acho que é um desafio que nós temos, mas a gente precisa ter uma responsabilidade. Por isso que a bioética está associada a essa ideia. Não podemos pensar esses avanços apenas pelo lado da técnica. A gente precisa também pensar esses avanços pela ideia de um valor humano, questões associadas à vida humana e que, por exemplo, esses recursos de técnica de melhoramento genético sejam acessíveis a todos, por exemplo, que é uma discussão que se faz. Após termos essa possibilidade técnica de editar pessoas geneticamente, fazer a edição dos genes, isso vai ser acessível para todo mundo ou só para quem quiser pagar? E é forte ouvir isso, editar uma pessoa. A gente que trabalha com edição no dia a dia, não é, professor? Mas na prática é isso também, é editar um ser humano. Editar. E as técnicas são possíveis e os pesquisadores, eles dizem que é uma técnica fácil de se fazer. Eu não vou ficar explicando aqui porque ela é complexa de você poder explicar ela. Mas é possível, quer dizer, a possibilidade de você alterar geneticamente hoje as pessoas parece que é algo ficcional, que a gente via lá, sei lá, em... Filmes. Filmes, Gataca, por exemplo, é um exemplo de um filme de melhoramento genético e que apenas algumas pessoas tinham acesso a isso. Que outros exemplos, professor, você pode nos trazer de situações que a gente já enfrenta no cotidiano e que a discussão da bioética deveria ou precisa estar presente. Por exemplo, na área da saúde, medicina principalmente, hoje se discute bastante em bioética a questão de cuidados paliativos. Então há uma discussão significativa a respeito de uma temática que é o início e final de vida. Associado, por exemplo, à eutanásia, ao aborto. Mas uma discussão bem premente que hoje faz parte das equipes multicêntricos que a gente tem em inúmeros hospitais. Por exemplo, São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, tem uma equipe multicêntrica que pensa a respeito dessa questão dos cuidados paliativos. É algo que a bioética tenta investigar. Então, associado a esses elementos, eutanásia, aborto, neuroética, neurociência. Thaís, pense só que enquanto você está pensando aqui, a gente pode pensar, o pensamento é só meu. Eu tenho uma individualidade e ninguém pode acessar meus pensamentos. Você acha que isso é possível? Eu penso que sim, não é? Pelo menos o que eu penso é só meu. A partir de agora já é possível, através de algumas tecnologias que se chama neurotecnologia, a gente implantar chips em nosso cérebro ou neurotransmissores, algo nesse sentido, e a gente poder acessar o pensamento das pessoas. Hoje já é possível você fazer dois cérebros, a uma distância de 7 mil quilômetros, dizerem oi um ao outro. Meu Deus, é um pouco doido também, não é, professor? Mas é realidade, né? Isso já é realidade. Isso. A bioética, na verdade, é um campo bastante amplo de investigação. Por isso que ela não se resume a um curso, a uma disciplina. Ele não é uma especificidade, por exemplo, da filosofia, apesar de ter nascido, enquanto silogismo de palavra, lá da filosofia. Aliás, você faz parte de um comitê que a universidade, pela responsabilidade que tem, a universidade mantém um comitê que avalia as pesquisas. Até para entender se as pesquisas que professores e alunos estão propondo, se elas ferem a ética ou não. Isso, que é o CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Então, hoje, devido a inúmeras legislações, não só no Brasil, mas fora dela, resoluções que buscam orientar o tipo de pesquisa, os limites da pesquisa, a responsabilidade. Então, esses comitês, eles avaliam os projetos que há participantes humanos em pesquisas. avaliando a ideia de que foi respeitada a autonomia desse paciente, desse participante, o benefício que essa pesquisa vai contribuir, vai trazer para ele e para a sociedade. Então, a gente tem essa tarefa, normalmente. Uma grande responsabilidade. Professor, só para a gente fechar aqui, quem se interessa por esse assunto, a UPF vai oferecer um curso de especialização em bioética e ética aplicada. É um curso de pós-graduação, você pode ter qualquer formação na graduação, porque ele cabe para qualquer área do conhecimento e será oferecido na modalidade à distância. À distância. Vai ser à distância, mas todas as disciplinas vão ter, para não perder o contato humano, a gente vai ter uma aula presencial em cada disciplina. Então, é uma oportunidade única na região. O pessoal, acho que tem uma oportunidade de pensar, refletir as suas práticas. Eu acho que a gente está, como eu falei no início, a gente está em um momento decisivo da nossa humanidade. A gente tem técnicas, conhecimentos disponíveis, mas a grande questão é a nossa responsabilidade com toda essa técnica e conhecimento aonde está. Então, acho que essa é a nossa proposta. Inscreções até 6 de março no portal da universidade. Ali tem todo o serviço do curso. Professor, muito obrigada pelas informações. Eu agradeço. Boa semana de trabalho. Obrigado para você também. Obrigada. Obrigada.